Para a gente começar essa festa, galera, vamos fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? Cinco! Quatro, três, dois, um! Parabéns, Natália, você está recebendo uma loucura. Te amamos, uma salva de palmas para ela, pessoal! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas para o Rodrigo! E, Natália, eu não posso deixar para mim de pedir uma salva de palmas para o Miguel! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Natália, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mate! Mas uma coisa, Natália, você pode ter certeza absoluta Feliz a mulher que tem um homem Que... Eu não vou falar coragem Mas feliz a mulher que tem um homem Que tem a vontade De dizer eu te amo para você E para quem posso ouvir Pode ter certeza absoluta Isso é privilégio E é privilégio de poucas mulheres Existem muitas mulheres quando olham um carro de loucura de amor Até muitos homens quando olham um carro de loucura de amor E pensam que é mico Eu sempre costumo dizer duas coisas A primeira Mico é não ter ninguém para amar Eu acho que esse é um dos maiores micos que alguém pode ter E a segunda Loucura de amor não é mico Quem pode transformar realmente esse momento em um momento constrangedor É a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente para você E por que eu estou dizendo isso? Rodrigo, quando chamou a gente para te dar esse presente Ele se entregou de corpo e alma Tudo Tudo que você vai ver e ouvir tem o top pessoal do seu amor Parabéns de verdade Por ter um homem que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento E um homem que realmente tem um amor incondicional por você Eu acho que só... Pode bater palma que ele merece mesmo Eu acho que só essa atitude já mostra o grande homem que você tem Eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem Receba essa mensagem com muito carinho Existem datas que não podemos de forma alguma esquecer Porque de alguma forma elas trazem o marco de um momento muito especial em nossas vidas O dia de hoje, por exemplo Parece que foi ontem que nos casamos A felicidade faz o tempo passar depressa demais E que bom que essa felicidade faz parte da nossa vida Eu devo isso a você Que com esse seu jeito chegou perto de mim E eu espero que permaneça para sempre Saiba que te amo demais E tudo que espero É que ao seu lado Eu possa realizar tantos projetos que planejamos juntos Sei que às vezes a vida se torna um pouco difícil Que problemas surgem E que nem sempre conseguimos ser como gostaríamos Mas isso não nos abala Nos amamos nas nossas semelhanças E nas diferenças nos unimos Para vivermos juntos Tudo o que a vida oferece Não importa qual seja a situação Somos um por escolhermos viver um amor que mudou a nossa vida Quero te dizer Que eu jamais seria a mesma pessoa Se você não fizesse parte da minha vida Tenho por você uma grande admiração E te amo tanto Que às vezes chego a me surpreender Obrigado por tudo o que você é E por fazer parte da minha vida Juntos teremos um feliz aniversário de casamento Uma salva de palmas para o nosso caso A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Que eu tenho Uma cartinha do seu amor para você Amor Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha Que a galera do bar deve estar pensando assim Esse Rodrigo é louco Eu? Eu realmente sou Mas eu sou louco por você Você não faz ideia Da importância que tem na minha vida Você e o Miguel Você me faz um homem melhor Um homem completo Um homem feliz E um homem realizado Eu sei que eu não sou perfeito Eu sei que você não é perfeita Mas o que eu sei É que o que eu sinto por você É forte É sólido É intenso E é perfeito Dizem Que ganhar na loteria É simplesmente ganhar dinheiro Eu não acredito nisso Ganhar na loteria Pra mim É ter uma família unida Uma família feliz Encontrar Uma mulher que você possa amar Da mesma forma que ela te ama Encontrar Uma amiga Encontrar Uma amante Encontrar Uma mãe E isso Eu encontrei tudo em você Você É perfeita pra mim Essa homenagem Eu não tô fazendo essa loucura de amor Pra você se sentir a mulher mais envergonhada desse mundo Eu tô fazendo essa loucura de amor Pra você realmente Se sentir a mulher mais amada desse mundo Às vezes As pessoas acham que isso Só acontece em televisão Só acontece em novela E em filmes hollywoodianos Não Na vida real Também existe Porque eu acho Que somos nós Que escrevemos o nosso destino Somos nós Que podemos fazer da nossa história Um final feliz Eu não sei se eu sou o seu príncipe Eu queria chamar aqui meu amigo Rodrigo Chega mais aqui, Rodrigão Vamos pro Rodrigo, galera Chega mais aqui no cantão Bom, primeiro lugar Eu quero te agradecer pelo carinho Pela confiança que você teve em mim Olha, Natália Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson É o nome de fofoqueiro Eu vou falar Esse cara eu acho que ele ficou uns dois dias Esforçando uma cacetada de vídeo na internet Procurando uma loucura de amor Pra te dar esse presente E eu acho que A dedicação que ele teve Pra te dar esse presente Foi tão intensa Que as pessoas acham que Loucura de amor é tudo igual E na realidade não é É principalmente A dedicação Que uma pessoa tem Pra transformar realmente esse momento Em um momento Mágico E único E Obrigado de verdade E uma coisa, minha amiga Você pode ter certeza absoluta As mulheres hoje Elas são extremamente independentes E você sabe disso E você também Tudo o que uma mulher quer Ela consegue Ela conquista E ela realiza Sozinha A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem É carinho Respeito E amor E se você, minha amiga Despertou tanto amor em um homem A ponto de ter o privilégio De receber esse tipo de homenagem Atitudes como a sua, meu amigo Mostra que a nossa classe Ainda tem salvação É melhor, rapaziada É melhor Não importa se é um discurso Fala o que vem do coração Vou te dar uma força Pô, vou falar o que veio na minha cabeça hoje Que a gente já passou pela crise dos cinco, né Aí vem a dos sete agora A gente vai passar com certeza Porque acho que nosso amor é o suficiente Para superar tudo As dificuldades aí que tem pra ver Certo? Te amo, Natália Olha lá Beija 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 Agora, galera Eu acho que a nossa homenageada tem que fazer um discurso, né não? Discurso Chega mais, Natália Vem cá Vamos para a tela Pequeno e quentinho Eu queria que você agradecesse Não só o carinho do seu amor Mas a galera toda aqui Que está te prestigiando aqui, ó Nós chegamos ali Vamos para a tela Oi, gente Vocês estão atestados Porque o meu marido é louco, né? Tá vendo que ele fez por mim? É louquinho, né? Mas Eu sou louca por ele Como ele é louco por mim Eu amo ele demais Como vocês podem ver Eu sou louca por ele Assim como A gente tem dois anos Um filho de dois anos Assim, ó Eu sou apaixonada por ele Há seis anos Amo ele demais E o fruto do nosso amor É o Miguel, né? Vocês podem ver aí E Eu não tenho nem o que falar, né? Eu nunca imaginava Que ele ia fazer uma loucura dessa Por mim, né? Doido Maluquinho mesmo Mas eu não tenho nem o que falar Canta ou não canta, galera? Canta Então dá uma palinha aí Ai, gente Vou cantar uma música que eu já cantei uma vez Me sinto tão amada Isso faz O coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte como um rio de dor Na minha vida o sonho rindo se realizou Um presente deviado pelo meu senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Te amo, Bratinho Te amo, meu amor Em breve no The Voice, hein? Uma salva de banho, galera! Vai lá, Patinho, seu amor Nossa, eu que agradeço Show de bola Galera, é o seguinte Eu vou colocar uma música agora aqui pro casal Que eu não sei se vocês conhecem Mas se alguém já ouviu Solta a voz aí, galera Parabéns pra você Que eu sou a tua querida 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 E pra não fazer isso, Rodrigo Lula, isso é como que é, é Pique! É Pique, é Pique, é Pique, é Pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Rá-Ti-Munca-Ti! 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 Rá-Ti-Munca-Ti-Munca-Ti! Rá-Ti-Munca-Ti! Rá!